Seja bem-vindo, invocados! Hoje, galera, trazendo mais um vídeo off-frame. Se você gosta do canal, já deixa aquele like. É nóis, meu irmão! Hoje eu decidi gravar um vídeo da Glaive Prime. Vou mostrar a build da Glaive Prime pra vocês. E eu estou gravando esse vídeo apenas porque a galera estava na dúvida se era melhor jogar com a Falkor ou se era melhor jogar com a Glaive Prime. Então, vocês, nesse vídeo, vão ter as suas próprias conclusões de qual das duas é melhor. Lembrando que depois eu gravo com a Orvius, depois também eu vou gravar com a Serata e essas outras armas. E esse estilo de arma aqui é muito bom mesmo, cara. Então, vamos para a build. A build da Glaive... Nossa, é muito bonita, né? Nossa, olha essa lâmina, cara. Que absurdo. A build da Glaive Prime é bem simples. Eu gastei uma forma. Estou usando a postura Astral Tone Light, que eu acho bacana pra caramba. E essa build ficou da seguinte forma. Uma chance crítica de 15%. É uma chance crítica que não é alta, também não é tão baixa. Ela vai procar críticos, sim, com essa chance crítica, até porque tem o Bloodhust. A disposição Riven dessa arma é absurdo. É 4 pontos, então. Se você pegar um Riven dessa arma, vai valer muito a pena. Os stats, 60%, já é muito bom pra procar com o Condish Overload. A velocidade também é bem absurda. E eu estou usando o dano de corrosive. Então, coloco pause no vídeo e dê uma olhada nesses modos, que são muito importantes. Agora, vamos pra prática. Como eu já tinha citado no vídeo lá da Falcor, você tem que ter bastante cuidado quando for explodir a arma, que pode causar dano, né? O Self-Damage. É o conhecido Self-Damage. Então, quando você for usar a Glaive, também tem isso. Se você soltar e apertar o botão do mouse, ela vai explodir. E se você fizer isso perto de você, vai causar dano, tá ok? Lembrando isso, agora vamos pra prática. Ela também faz a mesma coisa da Falcor. Deixou uma pistola na mão e a Glaive na outra. Eu selecionei 4 Heavy Gunners pra fazer a demonstração. Vou tirar pause, matar e simular. Vou puxar aqui só pra ficar a Glaive e vamos pra o teste. Do mesmo jeito da Falcor, ela tem esse combo, né? Que isso é da postura. Que derruba o inimigo e é muito bom esse combo aqui, véi. Realmente é absurdo. Vocês podem ver a Glaive, ela faz devastações com o inimigo. Muito bom mesmo, véi. E ela é muito rápida, muito rápida. E isso realmente é um absurdo. Deixa eu ver se eu puxei esses caras pra lá. Beleza. E esses Heavy Gunners, vocês sabem, eles têm uma resistência. Muito alta. E essas outras coisas, cara. Eu particularmente prefiro a Glaive Prime do que a Falcor. Mas é como eu já falei, eu gosto de jogar com todas as armas. Não importa qual, eu sempre vou buildar e sempre vou jogar. Porque todos os dias você jogando com arma diferente, você não abusa tanto do jogo. E isso aí é bem importante. Cada vez que você joga com arma, você vai brincando de modo diferente. E assim você não abusa tanto do jogo. Vou selecionar de novo mais quatro Heavy Gunners pra vocês verem com a pistola na mão. Porque fica bem mais rápido. Fica bem insana a velocidade. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Isso aqui que eu acho massa, cara. Olha essa velocidade, cara. Meu Deus do céu. Massa que joga os caras longe, velho. Isso aqui eu acho muito da hora. Você ainda pode atirar. Essas coisas assim, entendeu? É esse tipo de jogabilidade que eu tô curtindo bastante de jogar. É uma arminha na mão, uma pistola na outra, né? Uma melee na mão e uma pistola na outra. Gostei bastante desse tipo de jogatina e fica até fashion. Como vocês podem ver, uma pistola assim, uma melee na outra, é muito fashion. E essa arma aqui, a Glaive, olha a lâmina, cara. O jeito que brilha é excepcional. Depois eu vou ver se eu gravo um vídeo da Orvius e da Serata pra vocês verem também o desempenho. Lembrando, a Glaive Prime é uma arma muito boa. Do mesmo jeito também a Falco é uma arma muito boa. Você tem que entender que todas elas vão matar esses inimigos. Agora vai depender do seu gosto pessoal, se você vai querer essa ou vai querer a outra, tá ok? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha. Se não for inscrito no canal, inscreva-se. Tamo junto, invocados, sempre. Valeu, comunidade foda. Fui!